Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma moqueca de uma ralha de água doce é uma ralha diferente da ralha de água salgada de mar é uma ralha de rio eu vou descascar a cebola e cortar em rodelas para pôr no fundo da panela vamos precisar pessoal de 2 cebolas grandes, 2 tomates e 1 pimentão para estar fazendo a base vou estar forrando o fundo da panela foi uma ralha de 2kg pessoal a limpa deu 1,5kg mais ou menos aí vamos estar forrando o fundo da panela aí agora nós vamos estar pegando desse jeito pessoal vamos estar pegando a ralha não, vamos estar pegando tomate e cortando em rodelas também para estar cumprimentando o fundo da panela vamos estar terminando esse e depois pessoal, vamos pegar o pimentão, vamos cortar ele no meio aí vamos cortar em rodelas também para estar cumprimentando o restante do fundo espalha eles bem pessoal, até cobrir o fundo da panela inteira desse jeito aí vamos estar colocando a ralha pessoal agora aí tampa todos os lados para não ficar descoberto o fundo aí já é uma ralha pessoal, desse jeito, sem um couro de cima, nenhum de baixo aí já eu ganhei de um amigo, já cortada pessoal, que ele pesca bastante em rio aí ele pescou essa ralha, perguntou se eu queria, aí eu falei que sim aí ele trouxe já limpa, já cortada aí eu estou espalhando bem eu nunca comi pessoal, a ralha de água doce eu já comi a ralha de água salgada quando morava na Bahia e já faz mais de 16 anos que eu não como uma ralha vou comer hoje peixe eu como direto mas a ralha é rara eu comer, vou comer hoje depois de 16 anos aí eu corto o restante do pimentão pessoal agora nós vamos inverter as posições do dos restantes dos negócios que nós vamos pôr tomate, o pimentão e a cebola nós vamos estar tirando o miolo do pimentão aí espalhar bem pessoal para pegar todo canto das panelas e nós limpar a tábua continuar cortando agora o tomate a moqueca é bem simples pessoal vai pouco tempero o que vai mais é tomate e cebola o pimentão é só um aí vai cobrindo tudo também aí a outra cebola pessoal por isso que eu falei que que precisa de duas cebolas e dois tomates apenas só um pimentão eu nunca tinha feito a ralha pessoal a ralha que eu comi na Bahia minha mãe que faz ela sabe fazer bastante moquecas que já trabalhou em restaurante de frutos do mar aí eu gosto bastante quando ela faz porque ela põe no meio camarão também dessa vez eu não tinha camarão porque eu tô no Paraná e é um pouco raro camarão por esse lado a não ser os congelados do mercado que eu não sou muito fã eu gosto mais de comprar camarão fresco aí terminando de cortar a cebola aí pessoal espalhando bem dessa vez você pode tirar as rodelinhas dela não precisa colocar a rodelinha inteira aí nós vamos pegar o tempero esse tempero é o tempero baiano pessoal os temperos você pode pôr a vontade de vocês o gosto de vocês aí eu coloco bastante como um bom baiano gosta de um de um bastante tempero aí vai um pouquinho de sal também aí ao cozinhar pessoal você vai provando pra ver a necessidade de de colocar ou não sal aí a pimenta calabresa põe só um pouquinho pessoal pra não ficar muito ardendo que minha esposa não gosta de muita pimenta eu coloco só um pouquinho só mesmo pra dar o gosto organizar aqui aí necessitava de dois dentes de alho pessoal dois dentes grandes de alho ou se não três pequeno aí nós vai estar descascando ele também pensa de um alho que deu trabalho pra descascar rapaz nunca vi alho com uma dificuldade dessa aí corta pequeno também pessoal cuidado com o dedo pra não ir junto aí espalha bem pessoal na panela inteira aí vamos vamos precisar também pessoal de um azeite de D&D eu comprei esse frasco aí eu paguei 9,50 acho que não é nem é 50 ml também um um coco e isso aí é cebolinha nós vai espalhar um pouco de cebolinha e coentro pessoal coentro também dá um gosto bem bom gosto de utilizar bastante o leite de coco pessoal eu comprei uma uma garrafinha de 250 ml se eu não me engano 250 ou 100 150 ml aí pessoal depois de 5 minutos no fogo olha o tanto de água que já já juntou aí você despeja o leite de coco na série de 200 ml pessoal aí espalha ao redor pode utilizar a garrafa inteira pra você ver a panela depois de 5 minutos que eu que eu deixei ela fervendo já criou a água da da cebola e da das outras coisas o azeite e a água de coco pessoal você põe depois que estiver a 5 minutos no fogo botou no fogo criou 5 minutos começou a subir a água aí você já põe já põe o leite de coco e o azeite de dendê aí já fica depois de mais 3, 4 minutos já fica já fica esse caldo pessoal aí depois é só fazer um arroz e mandar pra dentro é isso aí pessoal se gostou comenta compartilha deixa aquele like e é isso aí até o próximo tchau